Oi gente, bom dia pra vocês. A gente já acabou de acordar e eu vou dar uma organizada na casa o que foi acontecendo por aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Sim, a gente instalou o gabinete na banheira. Eu vou mostrar pra vocês agora. Ó gente, eu tô dando uma organizada aqui no banheiro. Não tô limpando não. Tá assim, lá fazendo faxina não. Só tô dando uma organizada aqui. Só pra manter limpo. O negócio tá até no chão. Essas torneirinhas. Vou limpar aqui, passar um pano aqui. Ó gente, ficou assim. Aqui ficou com aquele negócio de gabinete que eu comprei. Pra ela fazer xixi. Eu deixei ele aqui de lado. Ficou bem certinho aí. E aqui na parte de dentro ficou papel higiênico, bucha de lavar, bucha de tomar banho, sabonete e o lencinho de gabinete. Porque eu tô limpando ela com esse lenço, gente. Tô limpando ela com esse lenço em vez de papel higiênico. que eu acho que eu põe esse lenço aqui pra melhor. Graças a Deus, ela reduziu bastante. Fralda só pra dormir agora. Ó gente, ficou assim, ó. Olha como ficou bonito. Ó. Aí aqui, por enquanto, eu vou comprar um suporte pra colocar aqui de escova e pasta. porque aqueles que já apertam já sai a pasta. Porque as pastas daqui de casa, gente, só devem ver assim, ó. Eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui as tampas, ela cria pênis a correnta. Aqui. Vamos escova. Deixa aqui nesse cantinho. Aqui tem álcool em gel. E essa torneira eu vou trocar, gente. A gente vai trocar porque eu tava com aquela ansiedade pra instalar logo. Aí meu esposo tem essa torneira aqui. Aí eu disse, coloca essa mesmo e depois a gente compra. Porque fica bonitinho com aquela... Com aquela torneira, né? Prateada, bem bonitinha. Cromada, sei lá. Aí eu fico assim, que tá arlempando aqui. Porque sempre escova dentro, né? Cospa aqui e aí fica aquela mancha. Principalmente as meninas. Ó gente, nessa parte de cima. Meu passarinho, que era do cantinho do café, onde é que ele veio parar? Coloquei aqui, ó. Comprei esse... Esse difusor aqui de lavanda. Pra dar um cheirinho aqui no banheiro, gente. E dá mesmo, viu? Fica cheirosinho no banheiro. Comprei esse difusor. E meu esposo, quando eu me acordei agora de manhã, eu ouvi isso aqui, ó. Olha o que ele fez. Vê mesmo. Estragou minha cola quente. Bonito. E botou aqui, ó. Eu te amo. E botou MJ. Maurício Jardim, né? Uma espia só. Vou deixar ali. Vou tirar não. Ó, os passarinhos, a gente, eu vou decorar aqui. Esse passarinho vai continuar aqui. Porque também não dá pra decorar com coisa grande, né, gente? Porque senão vai cobrir o espelho. Eu vou colocar dois mini... Ou suculenta, ou mini cacto. Um aqui. E um aqui. Artificial mesmo. Ficou assim, ó. Deixa eu filmar pra cá. Ficou assim, ó. E esse negócio aqui, gente, eu pensava que... Sei lá, eu pensava que não passava cheiro, não. Mas o ambiente fica bem cheirosinho, gente. Porque essa... Fragança aqui, que é uma essência, na verdade, ela sobe, ó. Tá vendo? Ela sobe o paleto todinho. Aí o paleto fica encharcado. Aí fica passando um ar. Passando um cheirinho bom no banheiro. Oi, gente. Olha eu aqui mais uma vez. Ó, gente. Eu vim aqui mostrar pra vocês essa pequena compra que eu fiz. Ó, eu comprei dois cestinhos desse. Tem um que eu já lavei, já tô usando. E ele é bem grande, gente. Ó, minha mão. Ele é bem grande. Aí tem um que eu tô usando na geladeira com maçã. Aí eu vou deixar a foto pra vocês. É tipo um cestinho organizador. Onde eu comprei, tinha rosa e verde. E comprei isso aqui, ó, gente. Pra fazer batata palito. Comprei isso aqui, porque eu faço a batata palito e congelo. Aí eu comprei isso aqui. Tava fim de um negócio desse. Depois eu vejo o preço que ele foi. E comprei esse daqui, ó, gente. Essa... Tá dizendo aqui açucareiro. E esse outro é farinheiro. Aí eu vou... Isso aqui foi quatro reais. Daí a nota. Eu vou ver aqui na nota, porque esse aqui foi em loja diferente. O açucareiro foi três reais e vinte. Esse menor. E o... Cortador de batata. Esse daqui foi sete e cinquenta. E o açucareiro foi quatro reais. E comprei também um... Uns vasinhos, gente. Umas floreiras pra colocar... Branta. E vou mostrar pra vocês agora. Ó, gente. Eu comprei essa... Tá dizendo aqui jardineira. Essa daqui, ó. E eu achei estranho, gente, que venceu os buracos. Ela venceu os buracos. Eu tive que fazer, ó. Fiz em todas. Não sei se é assim. Se é assim. Porque eu conheço. Tem que ter buraco, não? Ó. Eu vou fazer ali um cantinho de planta lá no meu muro. Ó, eu comprei, gente. Dois desse, assim, compridinho. Foi quatro reais cada. Qualquer um aqui foi quatro reais. Dois desse aqui, que pendura. E... Fica bonito pra aquelas plantas aqui... Que fica ramando. E fica... Aquelas plantas aqui, vai descendo assim. Ó, tá até aqui o preço, ó. Não dá pra ver, não. Mas é quatro reais. Comprei dois. E desse daqui... Ó, esse daqui é assim, ó. Ele vem até o lugarzinho pra colocar os préguas. Você coloca assim, ó. Na parede. Foi quatro reais também. Ele é bem grande. Ó, tem esse detalhe aqui, ó. Comprei dois. Aí, da próxima vez que... Eu comprei lá em afogado. Da próxima vez que eu for lá em afogado, eu vou comprar mais. Ó, gente. Ainda tem gente que tem muita dúvida aqui no canal. Como é que eu faço pra selar o sacolé assim, ó, gente. Ou eu posso fazer assim, ó. Já selou, ó. E cortar. Só cortar e sobra. Aí fica assim, ó. Ou eu posso fazer assim também, ó. Ó, ela selou e já corta. Ó, gente. A Gabi já tá aqui. Ela já tomou banho. Já almoçou. E agora tá lanchando, né? Né, minha? Tá lanchando. A Nina tá aqui, ó. A Nina também já tomou banho. Nina. Eita, como tá feia. Ó, a gente já tomou banho. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Oi. Cadê o... Cadê o negócio aqui em cima do cabelo dela? O secador, né? Uhum. Eu vou pegar o secador pra secar ela. Ó, a Nina já tomou banho aqui, ó, gente. Eu vou secar ela agora no secador. E eu vou lanchar também. Tá aqui. Correu. Ei. Ó, gente. Eu comprei essa sandália aqui, ó. Na verdade, tem um quarto desse modelo, gente. Eu amo esse modelo aqui, ó. Ó, eu comprei essa aqui. Tem essa aqui, listradinha. Tem essa aqui. Que essa daqui é bem antiguinha. Tem que até dar uma limpada nela. Cachorrinho. Tem essa preta aqui. Não é degradê, né? Preto, cinza. E essa outra aqui, é. Que é parecida com a preta. E ontem eu comprei essa daqui, ó, gente. Ela é bem... Assim... Mostrando assim, parece ser feia. Mas ela não é feia, gente. Ela fica bem bonitinha no pé. Ó. É dessa marca aqui, ó. Se eu não me engano, essa marca aqui, ela recicla pneu pra fazer. É linda, gente. Essa daqui, ó. Ela é toda desenhadinha. Essa daqui eu comprei ontem. E essas daqui eu já tinha. Eu só vim mostrar pra vocês. E essa daqui, eu não sei onde deu nada. Fui parar a outra, minha gente. A outra pareia dessa. Oxi. Eu, hein. Ó, vou dar uma organizada aqui, ó. Que eu tô arrumando a sapateira. E resolvi mostrar pra vocês. Aí, nesse modelo aqui, eu tenho quatro. Quatro dessas. Ai, neném. Eu pareço um morcego. Eu tô paquinha. Solta. Por quê, gente? O sangue também é doido. Ih, rapaz. Eu tô amando o céu. A cara dela. Por aí, tá chutando. Minha, tô todinha. Ai, menina. Ó, gente. Ela é doida. Ih, mulher. Tô doida. Mordendo. Oxi, oxi, oxi. Por quê, gente? Acorda assim já, ó. Oxi, oxi. Ó, gente. Eu comprei essa coxinha das asas. E essas batatinhas aqui, ó. Que eu vou fazer... Vou cozinhar. Aí, eu vou cortar agora. E vou deixar no fogo. Depois que estiver cozinhando, eu... Vou lavar os pratos. Ó, gente. É pequeno, é duro. Pimentão, cebola, tomate, pimenta de cheiro e de abatata. E tá aqui as coxinhas das asas lavadas. E coloquei um pouquinho de vinagre. Agora eu vou colocar pra refogar e vou temperar. Ó, gente. Deixei aqui um pouco. Só com... Com as verduras. Ó, a galinha tá soltando a água dela. Só pra dar uma refogada mesmo. Depois que ela estiver toda branquinha, eu venho aqui com... Com os temperos pra colocar. Aí depois que ela refoga bem, porque a galinha, ela solta bem o gosto dela. Aí eu coloco água. Pronto. Acho que tá bom já. Então eu vou colocar aqui. E aí... Tchau. 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 Gente, eu coloquei aqui um pouquinho de alho. Eu já fritei. E coloquei um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho de açafrão. Porque já coloquei. Vou colocar só mais um pouquinho pra... Pra o arroz ficar bem amarelinho. Pronto. Eu coloquei o açafrão. Eu vou... Colocar água agora. Ó, gente. Ficou assim, ó. Ficou bem amarelinho. Porque... Foi o quanto do açafrão que colocou. E vem soltinho. E aqui eu tinha feijão já na geladeira. Só fiz... Esquentar. Por isso que eu não mostrei. E... A galinha ficou assim, ó. A batata tá bem molinha. Agora eu vou colocar o comer de Gabi. Pra dar ela. Porque... Eu já aproveito e amasso essas batatinhas. E coloco... Com o comer dela. Fica tipo um purê. Comprei aqui embaixo e comprei... É... Aqui tem dois reais, gente. De tomate. O quilo tava um real. Comprei logo dois quilos. E a cebola tava um e vinte e nove. Comprei dois quilos também. Sai, Nina. Sai, Nina. Tava um e vinte e nove. E a menina gosta de tomate maduro, gente. A cebola, dois quilos, né? Aí deu dois e sessenta aqui. Comprei dois hortelãs. Tava um real cada. Ó, bem verdinho. Esse hortelã aqui é pra fazer o sacoléu. Aí do sacoléu eu comprei hortelã, coco e saco. Seis por trinta. E comprei três abacaxis. Tava um real e cinquenta cada. Comprei esse cloro aqui, ó. Água sanitária, né? Comprei pra... Porque eu gosto de jogar cloro no chão. Pra mim, qualquer marca é marca. Mas essa marca aqui eu nunca vi, não. Mas eu comprei pra jogar no chão do banheiro. Ó, gente. Eu vou dar uma organizada aqui na geladeira. E vou dar... Cresceu, não foi? Tá certo. Aí eu vou dar uma limpada aqui, ó, gente. E vou limpar aqui aí. Porque eu vou comprar verdura ali pra aqui embaixo. Ó, eu gosto sempre de dar uma limpada quando eu comprar. Eita, que cabelo lindo. Bonito. Ele cresceu. Tá certo. Tá lindo. Mas é que cresceu mais. Vê? Ó, eu tenho aqui uns negócios que é pra colocar em vasilha. Vou dar uma organizada. Aqui tá uma baguncinha aqui, ó. E aqui na porta, tá assim, ó, gente. Tá bem bagunçadinho. Eu vou tirar esses negócios aqui, ó. Com o pegador. E não sei quem foi que derrubou esse suco aqui, ó. De graviola. Foi você, foi? Sim. Ah, já apareceu ali, gente. Foi, Gabi, ó. Mamãe, ali vai limpar, viu? Eu acho que ela pegou... Pegou assim, né? De cabeça pra baixo, não sei. E tá vazio, ó. Aí botou aqui, não foi, mamãe? No cantinho pra disfarçar, não foi? Aham. Ah, tá. Mas foi ali, não. Foi tudo, noite? Aham. Eu já lixei todo o tempo e não foi o bicho. Tá, eu vou limpar, viu? Eu vou limpar isso aqui, ó. Pera aqui, derrubou o suco todinho aqui. Eu vou ter que tirar tudo pra limpar. Essa cebola aqui, fora da... Vou colocar aqui. E aqui embaixo tem chocolate branco. Ó, eu vou dar uma organizada aqui. E já eu volto, mostro pra vocês como é que ficou. Ó, gente. Eu tava assistindo um vídeo como plantar abacaxi. Porque o André, ele tava até falando hoje sobre plantar abacaxi. Aí, eu tava vendo o vídeo. Eu tirei agora, gente. As coroas. Aí, eu tô tirando isso aqui, ó. Essa é a parte aqui. E vou colocar nesse copo aqui, ó. Com água. E vou deixar lá até criar raiz. Quando ele criar raiz, eu vou passar pra terra. E depois, quando tiver nascendo a raiz tudinho, eu mostro pra vocês. Aí, é só tirar, ó, gente. Tira aquela parte da polpa. Corta aqui. Vou até cortar mais. Corta aqui. E fica tirando. Tira essas folhinhas, né? Da coroa. Até ficar assim, ó. Aí, a raiz, ela vai sair daqui, ó. Não quer focar? Não quer focar lá. A raiz, ela sai daqui, ó. Pronto, eu vou colocar... Eu já coloquei um aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu coloquei dois, ó. Coloquei esse aqui. Na água. E coloquei esse pequenininho aqui. E vou colocar aquele outro. Aí, eu vou contar. Não sei, não. Quantos dias, não. Que sai a raiz, não. Aí, eu vou mostrando pra vocês. Agora, eu quero plantar tudo. Sim, gente. Eu organizei a geladeira. Ficou assim, ó. Limpei aqui na parte de baixo, né? Que eu vou comprar verdura amanhã. Coloquei o hortelã pra baixo. E ficou assim, ó. A parte aqui de cima. Limpei aqui a sujeirinha aqui que a B fez. Ó. Coloquei a maionese aqui no potinho. E aqui ficou assim, ó. E aqui é o negócio do sacolé. Morango, passas e chocolate branco. Aqui naquele potinho tem feijão. E ali foi a maionese que eu deixei ali. Aqui é bem frio, essa parte daqui. E foi o suco que sobrou do almoço. O Gabi veio aqui, mordeu a maçã e jogou de volta. E é isso, gente. Ficou assim. Amanhã eu trago as verduras. E mais frutas. Eu tô comprando mais frutas. Eu tô dando as meninas mais frutas do que biscoito. Ó, gente. Durante a tarde. Eu deixo ela aqui na janela. Quando eu vou vender. Eu deixo ela aqui. Porque aqui não pega sol. Aí levou a 91. Não tá ficando linda. E tão crescendo, gente. Essa daqui, ó. Ela era toda cheia de botãozinhos. De botãozinho dela. Tá abrindo. Tá crescendo, ó. Ficou lindo. Bem aqui, gente. Finalizar o vídeo pra vocês, gente. E não esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Pra gente chegar a 4k. Tá bem pertinho. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí